Oi pessoal, a coleta de recicláveis cresceu 74% depois da nova lei sobre o lixo. As equipes de fiscalização tem feito uma média de 35 visitas diárias em casas, condomínios e comércios. Para saber como separar o seu lixo e agendar a coleta, é só acessar a matéria completa aqui no Santos Portal e é hora de quitar os débitos. Quem está inscrito na dívida ativa do município pode contar com 70% de desconto sobre o valor da multa e dos juros. E a consulta pode ser feita pela internet ou no Popatempo. E o Réveillon Santista promete. Serão 17 toneladas de fogos que farão um espetáculo de luzes e cores por 16 minutos. Drones também foram contratados para reforçar a segurança durante a festa em Santos. Até mais!